Olá galera, salve salve, tô aqui atrás do Hotel Palace, o que que acontece galera, é bom que vocês conhecem a rua aqui ó, aqui é a rua Adolfo Dantas e o metrô Cádio Arco Verde fica aqui, logo ali, beleza? Aí o que que acontece, daqui a pouco nós vamos pegar aí que nós vamos lá na Praia de Ipanema, o que que acontece, pode ver arquitetura aí aqui do Rio de Janeiro, os tags amarelinhos, beleza? O Hotel Palace bonitinho atrás dele aí ó, e o que que acontece, hoje tá um pouquinho chovendo, mas tá tranquilo, tá de boa, eu gosto do meu rolê, os pessoal tá lá na praia, e eu vou ir filmando aí pra frente aqui, beleza? Vocês que não conhecem o Rio aí, tô aqui no Rio de Janeiro, papapá, vou ali comprar um negócio ali pra mim ali, olha os tags amarelinhos aí, beleza? Táxi presente, e é isso aí galera, tô correndo risco, porque aqui diz que tem ladrão aqui, igual capim, mas vamos que vamos, tamo junto, né? Aí tô aqui dando um rolê no centro aí, área nobre aqui, vou comprar um negócio ali. E aí